Já o programa Segundo Tempo vai receber mais de 20 milhões de reais do governo federal. Os recursos vão para cerca de 200 centros que desenvolvem práticas esportivas e culturais para crianças e jovens em todo o país. Em 117 municípios em todo o país, quase 28.500 crianças e jovens são beneficiados com o Segundo Tempo Força no Esporte, um programa do Ministério da Cidadania que é desenvolvido com práticas esportivas e culturais em cerca de 200 polos e organizações militares. O governo federal quer ampliar o número de jovens atendidos. A meta é chegar até o final do ano atendendo mais de 35 mil em todo o país. Só no Distrito Federal são 1.700 crianças nos núcleos do Exército, Marinha e Força Aérea. Beatriz tem 11 anos. Ela faz várias oficinas. Ah, eu quero ser uma atleta de futebol. Hoje a gente consegue realizar reforço escolar, a gente consegue realizar atividades culturais, atividades de cidadania e uma atividade muito importante que é o apoio no que diz respeito à segurança alimentar. Os relatos de melhoria do desempenho escolar das crianças que ingressaram no programa, eles são muito claros. De que esse trabalho com atividades esportivas, o reforço escolar e a segurança alimentar realmente fazem a diferença no crescimento escolar dessa criança.